Bem, então, estamos gravando. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem, estejam felizes. Apesar das dificuldades, temos que conservar a leveza. Muito bem, estamos iniciando essa sessão, a 11ª sala de apresentação, Sonhos do 6º Enesc, que é o Encontro de Cultura e Extensão da nossa universidade, e a temática é 100 Anos de Paulo Freire, Comunicação entre Saberes para a Transformação do Mundo. Muito bonita a temática. Eu sou o professor Emerson Peter, para quem não me conhece, mas eu vejo muitos rostos conhecidos aqui, então imagino que vários me conhecem. Então, sou o professor Emerson Peter, do Centro Acadêmico de Vitória, e vou ser o mediador dessa sala, e vou tentar guiá-la da melhor maneira possível, tá? Vão participar comigo como avaliadoras as professoras Magna Salles Barreto, que está com a sua camerazinha aberta lá em cima, essa simpática é a professora, com a camisa verde, e a professora Érica Michele Macedo, que é essa simpática jovem que acenou lá embaixo de óculos, acho que é vermelhado. Ainda não sou daltônico não, mas meus óculos estão completamente fora do tempo de validade. Bom, como monitores, como colegas estudantes que vão nos acompanhar, colegas estudantes, porque nós somos estudantes também, só que um pouco mais gastos pelo uso, a Carolina Alexandra da Silva Marinho, e Letícia Gabriele Souza e Rocha. Muito bem, queria lembrar a todos das normas para a apresentação, né? Nós temos, como eu disse, duas colegas monitoras que vão dar o apoio, e vão ficar responsáveis por gerenciar a sala e, eventualmente, fechar os microfones quando, por um acaso, alguém tiver esquecido esses microfones abertos, né? Lembrando a todos esse detalhe muito importante, então, durante as apresentações, por gentileza, fechar os microfones. Peço também que suas câmeras, durante a apresentação, né? que sejam mantidas fechadas por uma série de motivos, só para citar, né? Talvez alguns dos colegas estudantes estejam participando de regiões mais remotas e tenham um fluxo de dados muito elevado, acima da capacidade da própria rede, a sua banda de internet, e isso cause algumas interrupções. Então, eu peço que o áudio seja fechado, tanto para diminuir o fluxo de dados, quanto para não atrapalhar. E as câmeras, por conta dos fluxos de dados, tá certo? Bom, voltando. Então, cada apresentação dura 10 minutos, e aí nossos monitoras, dois minutos antes do prazo, vão estar colocando no chat, por isso vocês mantêm, prestem atenção na tela, né? Pode aparecer o aviso. Faltam dois minutos, para que todos terminem da forma mais adequada possível suas apresentações. Ok? Bom, dito tudo isso, então eu acho que nós podemos começar a nossa rodada de apresentações. Desejo a todos os apresentadores e as apresentadoras muito boa sorte. Lembro que os primeiros minutos são sempre de ansiedade, mas todos aqui estamos para prestigiar, ninguém aqui veio para tecer críticas que não sejam, que não façam crescer. Tá certo? Então, peço que, por favor, fiquem à vontade. E chamaria para a apresentação a Júlia Braga da Silva, que vai apresentar o trabalho Práticas Complementares Integrativas Durante a Pandemia e Seus Usos nas DCNTs. Trabalho que foi coordenado pela Karine Perrelli Randal. Por favor, fique à vontade. Tá certo, eu vou compartilhar, um momento. Tchau. 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 Bom dia, meu nome é Júlia Braga. Eu vou falar sobre Práticas Integrativas e Complementares Durante a Pandemia e Seus Usos nas DCNTs. Eu sou participante do projeto de extensão orientado pela professora Karine Perrelli Randall. Tá certo? E aqui a introdução. Então, PIX é uma sigla que significa Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Acabam sendo recursos terapêuticos. Então, esses recursos terapêuticos, eles são um complemento para um determinado tratamento. Então, eu vou integrar. Eu não vou deixar um tratamento por outro. Na verdade, vai ser uma integração que busca a prevenção de doenças e a recuperação da saúde. Então, eu vou prevenir e recuperar determinada patologia. Eu vou integrar aquele tratamento. Tá certo? Com destaque na escuta acolhedora. Então, não ver só os aspectos físicos, mas também a questão emocional. No desenvolvimento do vínculo terapêutico, na integração do ser humano, em relação com o meio ambiente e a sociedade. Essas práticas, elas foram institucionalizadas desde o ano de 2006, que o SUS falou, é ok, eu vou deixar algumas práticas, vão ser reconhecidas sim. E foram 30 práticas que foram reconhecidas no... A utilização de PIX em doenças crônicas não transmissíveis favorecem o restabelecimento do bem-estar e da saúde desses indivíduos. Que é no caso da naturopatia, que ela vai ser um complemento de determinado tratamento. Ela vai dizer, olha, tal alimento é bom para melhorar o seu metabolismo, diminuir a glicemia. Eu não vou trocar, um exemplo, psicologia por yoga. Eu vou complementar psicologia e a yoga. Nutricion... Uma nutrição com nutricionista e a naturopatia. Vai ser tudo um complemento. Introdução. Então, por muito tempo, o conhecimento científico... Não estou olhando o chat, está certo? Por muito tempo, o conhecimento científico não foi acessível a toda a população. Então, com o acesso à internet, a divulgação científica por meio das redes sociais acabou sendo mais rápido. Isso vai abordando diversos temas da saúde. Então, essa divulgação científica, ela acaba permitindo a realização dessas atividades no meio do domiciliar. Então, com a pandemia e o isolamento social, isso foi possível realizar algumas práticas em casa com a orientação, lógico, de profissionais da saúde por meio da internet, Instagram, YouTube, sendo que o nosso projeto de extensão foi realizado no Instagram, a divulgação. Então, com esse cenário de pandemia, nesse contexto, surgiu o projeto de extensão que antes era realizado presencialmente, sendo que ele migrou para esse modo remoto online, que ele visa práticas integrativas e complementares em cuidados clínicos, farmacêuticos, na promoção da saúde. O projeto virtual, através da página em rede social, foi criado em 2020, e está desde 2020 aqui, né, atuando, sendo que agora em modo online. Temos três docentes, novos discentes e dois colaboradores externos no curso de graduação em farmácia, o FPE. Mas, os objetivos. Então, quando eu digo que compartilha conhecimento, interatividade, é uma junção de áreas. É um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação, um pouquinho de comunicação, e um pouquinho de cultura. As áreas se complementam com profissionais diversos. Pode ser um farmacêutico, um enfermeiro, um nutricionista, que vão atuar nessa vivência acadêmica, porque o objetivo é o impacto social, é a transformação social daquela comunidade. Ela vai ser bem orientada, ela vai entender mais sobre as PICs, como as PICs podem atenuar sintomas de pessoas que têm doenças crônicas. Então, é uma aplicação de conhecimentos multidisciplinares e caráter indisciplinar. Então, na metodologia, foi dividida em alguns segmentos. O primeiro foi a página Florescer Integrativo, que, por meio dessa página que a gente divulgou, divulgou toda a pesquisa, com pesquisa de dados eletrônicos, a relação de PICs versus DCNT, a produção textual. Essa produção textual foi bem elaborada, com textos, imagens, imagens ilustrativas, GIFs que podem ser animados, o vídeo pode ser um Reels, que é um vídeo curtinho, ou um vídeo mais longo, que no caso a IGTV. Teve uma frequência semanal, e o público-alvo é a nossa comunidade acadêmica. É um professor, é um técnico, é um dissente. São as pessoas que estão envolvidas nisso, e com acesso à internet é bem rápido. Então, foi a prevenção, trabalhou-se no âmbito da prevenção, promoção e nos cuidados à saúde. É lógico que a gente teve alguns temas transversais, como o COVID e a questão da arbovirose, porque COVID e arbovirose, por mais que sejam distintos, têm sintomas semelhantes, e isso acabou sendo abordado também. E nos resultados, a gente teve uma caracterização da atividade, a gente trouxe uma tabela para cá, teve o número total de seguidores, as contas alcançadas foram, mais de mil contas alcançadas, teve uma predominância em Recife, a maioria dessas pessoas eram brasileiras, você consegue observar uma faixa etária de jovens de 25 a 34 anos de idade, sendo que o gênero predominante foi o feminino, 73% de pessoas. Você consegue observar aqui também, na tabela, pessoas que eram seguidores e não seguidores, e outras regiões metropolitanas também, e outros países que acessaram o nosso conteúdo. Os resultados, teve a questão da produção de postos total, 160 publicações, a produção trimestral, 38, tivemos em torno de 3 conteúdos por semana, e dessas 160, o chá de plantas medicinais utilizados para controle da ansiedade, porque ansiedade e depressão é o mal do século, teve um grande interesse, teve uma grande demanda em busca dessa orientação, para fazer essa orientação por profissionais da saúde, teve cerca de 291 contas alcançadas, 112 interações, e 24 atividades no perfil. E também os resultados, que eu já estava falando lá desde o início, sobre a relação de PIX versus a CNT, das 20 publicações mais acessadas, vocês tratam dessa relação, ah, como é que a PIX vai ajudar numa pessoa que tem uma doença crônica, ah, na questão da robovirose, tanto na prevenção, como na promoção da saúde desse método. Então, teve a diabetes, com relação com a acupuntura, como é que a acupuntura poderia ajudar pessoas com diabetes, a biodança, quem tem hipertensão arterial, doenças respiratórias, yoga, meditação, ah, a yoga vai me ajudar, fica mais tranquila, vai melhorar na minha ansiedade. Então, eu não vou deixar um psicólogo de lado, eu vou associar, eu vou associar a psicologia, mas a meditação. Como eu já falei desde o início, é uma integração. O objetivo é aquela junção, né, junção da comunicação, da cultura e da educação, e tudo isso vai gerar resultados. Ok? E na discussão, a gente sabe que as DCNTs são as principais causas de morte em todo o mundo, e esse número de óbitos, ele vem aumentando consequentemente, sendo que com a pandemia, pessoas que têm essa determinada patologia são propícias de desenvolver um quadro mais grave. Então, a gente busca alternativas não farmacológicas, mas que auxiliam o tratamento, o aumento no acesso às redes sociais. Então, devido ao cenário atual, teve uma procura muito grande, isso aumentou, né, em cuidados da saúde, especialmente quem tem DCNT, a questão da saúde mental, a importância de evidenciar as arboviroses, e tudo isso impactou nas redes sociais. A divulgação de informação, que se baseia em comprovação e eficácia da atualização do SAPIX, a questão da confiabilidade, as pessoas que têm um determinado preconceito, uma interpretação equivocada. Então, com a divulgação científica de forma correta, a gente consegue auxiliar, mesmo de forma online. A tecnologia em saúde e a extensão, as redes sociais passaram a ser uma ferramenta para práticas extensionistas, a importância das redes na difusão de informações, a questão da fake news, porque a gente sabe que você pega determinado conteúdo, publica lá, sei lá, no WhatsApp, sendo que não tem uma fonte, não tem uma referência bibliográfica, então isso acaba afetando. E a conclusão que, em suma, é discutível a importância da tecnologia para a propagação de informações, em especial quando se trata da divulgação científica, de assuntos relacionados à saúde. A gente não consegue separar a tecnologia de saúde, por exemplo, é a telemedicina, hoje em dia é uma união, sendo que a gente não pode deixar também a questão presencial. A gente está integrando por causa do Covid atualmente, sendo que quando passar, lógico, esse período pós-pandêmico, a gente vai voltar às atividades presencialmente. Eu espero que vocês tenham gostado. a questão de referências bibliográficas e foi isso, minha gente. Foi isso, terminei. Parabéns para a Júlia. Muito bem. Terminou dentro do tempo, tudo direitinho. Eu lembro aos avaliadores que precisam, então, formular as suas avaliações no formulário, prestar no formulário a avaliação do trabalho. E, muito bem, a Magna já avaliou, ótimo. Então, como o nosso tempo é curto, realmente, são 10 minutos e dentro do tempo da sala ele já preenche o horário todo, e eu peço que, acho que Daniel Felipe dos Santos, que está escalado para apresentar o projeto Adolecer e a Música, nos brinde com a sua apresentação. E, pela vontade, por favor, Daniel. Opa, bom dia. Meu nome é Amsterdã. Eu vou apresentar também o projeto em nome do grupo. Sou um dos autores também. Vou apresentar aqui a tela. Opa, bom dia. Vem, você já está apresentando aí, por favor. Confirme. Massa. Vamos lá. Beleza, bom dia, pessoal. Meu nome é Amsterdã. Eu faço parte da Universidade Federal de Pernambuco, do CAVE, do Centro Acadêmico de Vitória. Sou graduando de Educação Física, bacharelado. E, de antemão, já queria agradecer a oportunidade de estar participando, assim, de um evento tão significativo como este encontro de extensão cultural. É um grande prazer para mim. E, ainda mais, falar um pouco de um tema que eu gosto muito, que é música, principalmente atrelado a esse projeto que tem uma significância muito importante, que é o projeto Adolescer. Então, já queria agradecer a todos pela oportunidade, principalmente pela minha orientadora, Rosana Chimenez, juntamente com todos os autores que, junto comigo, fez acontecer todo esse projeto. Alina Nanias, Daniel Felipe e Primo Duarte. Minha gratidão. O projeto Adolescer, ele tem uma importância muito significativa, porque, de fato, ele tem essa proposta de ações preventivas relacionadas à saúde, principalmente com o foco aos adolescentes, à juventude. Ele vem atividade aí há 10 anos, trabalhando com isso, com as intervenções e a participação de ouvidoria em colégios e escolas daquele Vitória de Santo Tantão. Ele está ativo aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória, e tem justamente essa finalidade. Faz parte também do editalo PBEX, e nós temos esse projeto com esse intuito de ter essa troca de conhecimentos, principalmente com os adolescentes, que serão as gerações futuras que irão carregar no nosso país, na escola, se a gente assim pode dizer. De fato, esse projeto é muito grande e é belíssimo, porque ele tem uma troca impressionante com os outros cursos. Então, o projeto multidisciplinar, ele vem aí trazendo essa dinâmica de comunicação, de troca de informações, de diálogo, entre o curso de enfermagem, de educação física, de saúde coletiva, de nutrição e de ciências biológicas, relacionado a esse marco, a esse tema, que se destacou bastante, agora, que é a música. principalmente nesse período de pandemia, que nós estamos vivenciando todo esse processo difícil de se viver, e principalmente os adolescentes. Então, nós tivemos vários projetos relacionados a como atender, como alcançar esse público. Então, nós tivemos ações presenciais, mas, diante desse período de pandemia, nós tivemos que readaptar o projeto para a forma remota. Então, as plataformas digitais foram, de fato, o nosso foco para poder alcançar a juventude, para poder alcançar os adolescentes. Então, usamos o Instagram, usamos o Facebook, o YouTube, para poder ter essa troca de conhecimento, ter essa troca de diálogo com os adolescentes. E, principalmente, agora, algumas semanas, na semana, no dia 22, que foi o dia que celebramos o dia de Santa Cecília, foi a Semana da Música, em homenagem ao músculo. Nós tivemos vários pôsteres, que, inclusive, eu irei mostrar alguns deles aqui, discutindo temas muito importantes, justamente para poder incentivar a importância da música com o projeto Adolescer para os adolescentes. Então, o projeto também tem sessão de estudantes e agressos de cursos de música da Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, tivemos vários profissionais de música ministrando palestras, ministrando lives. Também temos o auxílio de licentes e egressos, já pessoas graduadas, que também se voluntariam para poder fazer esse projeto acontecer. E, de fato, como eu falei, nós temos o Instagram, as plataformas digitais para poder ter esse alcance ao público, que são os adolescentes. Então, nós tivemos aí várias criações de conteúdos, para poder incentivar e instigar ainda mais os adolescentes, instigar o público. Como falei, palestras, rodas de conversas com escolas especializadas, elaboração de projetos também de pesquisa sobre a música e neurociência, fazendo essa comparação, essa correlação entre a música e a neurociência, que, de fato, há o benefício. E estudos já comprovam tudo isso, principalmente em adolescentes. E o Adolescer tem, de fato, essa base principal, que é promover discussões pertinentes aos adolescentes e também promover discussões de benefícios do uso da música. Diante disso, nós viciamos, como eu falei anteriormente, vários temas. Um dos temas que nós viciamos foi esse que está bem bonito aí, destacado, com a arte maravilhosa dos nossos queridos autores, anatomofofisiologia neural e sua relação com a música. é um fato que a música consegue instigar e liberar, ativar vários hormônios do nosso corpo, como hormônios de prazer, de fato. Endofina, dopamina, serotonina. E, de fato, eles, além de promover o prazer, ainda têm a capacidade de regular, de abaixar a quantidade de cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse. Então, de fato, a gente tem a ação da música relacionada à fisiologia. Não só à fisiologia, mas também na parte pedagógica, que foi um dos temas também que nós tratamos. A importância pedagógica da música. Quantos adolescentes se acham, têm uma performance melhor, têm uma capacidade melhor de absorver o conteúdo quando se estuda escutando música? Então, a gente percebe aí a ação da música nessa relação pedagógica. E, atualmente, eu estou estagiando num box de crossfit e a gente percebe também isso relacionado a exercícios físicos, a atividades físicas, sejam intensas ou moderadas. De fato, a música é importante. As pessoas não querem treinar se não tiver música. É bastante curioso. Inclusive, a performance de treino aumenta ainda mais se, de fato, for uma música relacionada ao gostar de uma pessoa, ao gostar do aluno. Então, a gente vê essa singularidade da música na vida das pessoas, principalmente dos adolescentes também. Outro tema que é surreal é os benefícios da música para a memória. A gente tem a presença da música aí em doenças degenerativas. Isso é extraordinário, porque a gente vê, de fato, a música melhorando a capacidade de relembrar o drive neural, de fato, da memória de pacientes com Alzheimer, com mal de Parkinson. Então, a gente vê, de fato, a atuação da música para esses benefícios, além de ter a ativação de várias áreas do nosso cérebro, como o corpo caloso, o córtex motor, o córtex perifrontal. Então, a gente tem uma atuação magnífica. Além de favorecer também uma cognição e a neurociência, a gente percebe pessoas que escutam música ou que têm a prática rotineira de vivenciar a música, tem uma quantidade maior de fibras no corpo caloso, além de uma quantidade maior também de substância cinzenta, que já está relacionada ao grau de inteligência. Então, de fato, é importantíssimo. E como a música pode diminuir sintomas de estresse e ansiedade, que foi o que eu acabei já falando aqui, inclusive, no início dos primeiros pôsteres, é, de fato, a música consegue regular um dos hormônios principais do estresse, que é o cortisol, só pelo escutar, pela prática do uso da escutada música. Então, de fato, esse projeto Adolescer tem essa significância, essa importância, esse papel extraordinário de poder favorecer essa saúde preventiva através da música, principalmente nesse período de pandemia, aos adolescentes. Então, aqui foram as referências que nós usamos para poder fazer acontecer esse trabalho. Aqui é a nossa equipe maravilhosa, que tem um papel muito massa em poder fazer acontecer esse projeto. e essa está sendo uma vivência muito especial para mim, como eu falei, é um tema que eu gosto muito, eu sou músico também, e vejo que, de fato, a música tem esse poder de transformar, de renovar, de curar, de instigar, de favorecer muitos benefícios. E, como nós estamos vivendo o centenário de Paulo Freire, de fato, e ele fala uma frase que é bastante importante, que o diálogo cria a base para a colaboração, para a colaboração. e a colaboração que essas pessoas que vocês estão vendo aí agora é bastante significativa, não só para, de fato, nós crescermos, mas também para o público ao crescer. E, como Augusto Cur fala, os fracos usam a força, os esportes usam o diálogo, os fracos dominam os outros, os esportes promovem a liberdade. Então, que a gente possa ser livres, que nós possamos ser libertos para promover esse diálogo, para que a gente possa crescer a unidade, evoluir como seres humanos, principalmente nesse período que exige muito mais de nós. Então, muito obrigado a todos. Aqui são algumas plataformas digitais que nós temos com o projeto em atividade, que é o Instagram, o Facebook e o YouTube. No mais, agradeço pela atenção e foi um prazer poder vivenciar esse encontro tão especial e tão importante para a nossa vida de universitários, mas também para o Brasil, para os adolescentes. Muito obrigado. Muito bem, Amsterdã, parabéns ao grupo, muito boa a iniciativa de vocês e dando prosseguimento, então, eu convidaria a senhorita Edja Conceição de Lima e vai apresentar o projeto de extensão sobre aprender a viver além do câncer, o universo dos sobreviventes, ano 2. Então, por favor, faça as honras. Bom dia a todos. De antemão, Edja não pôde estar presente, então, eu como também, como autora e bolsista do projeto, estou aqui para representá-la e apresentar o projeto. Então, vou colocar aqui para apresentar e aí vocês me avisam se o slide está passando porque muitas vezes quando eu coloco para apresentar, o slide ele não consegue passar, aí vocês me dão um retorno. está apresentando já? sim. Certo, então, vou dar início aqui. Bom dia a todos, meu nome é Geisyana Kelly e vou apresentar justamente esse trabalho que é o projeto de extensão intitulado sobre aprender a viver além do câncer, o universo dos sobreviventes, ano 2, que é justamente um projeto de extensão que é orientado pela professora doutora Rafaela Azevedo Abrantes. Então, inicialmente, para que a gente consiga entender aonde o projeto está inserido e aonde o projeto atua em meio aos avanços nos tratamentos oncológicos, isso possibilita que esses pacientes eles apresentem melhores prognósticos e isso acaba fazendo com que esses pacientes oncológicos eles apresentem maiores chances de sobrevivência ao câncer. Então, a rede de saúde ela tem justamente esse interesse de acompanhar os pacientes oncológicos ao término de seus tratamentos e também acompanhar o seu retorno ao contexto social e isso permite justamente compreender quais são as principais necessidades de saúde dos sobreviventes do câncer e assim conseguir criar estratégias de cuidado que visem justamente suprir as necessidades de saúde desses sobreviventes. contudo, em meio a isso existe um grande déficit na atenção primária justamente em conseguir assistir os sobreviventes do câncer. Então, aqui no município de Vitória de Santo Antão a gente realmente percebe esse grande déficit da atenção primária em conseguir realmente assistir, cuidar, prestar assistência a esses pacientes. Então, o projeto de extensão ele tem justamente essa proposta de conseguir aumentar o vínculo entre a unidade básica de saúde e os sobreviventes do câncer justamente com a tentativa de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, o principal objetivo do projeto é justamente acompanhar os sobreviventes do câncer após o término dos seus tratamentos oncológicos e assim poder intervir com ações de educação e promoção em saúde diante das necessidades que são apresentadas por esses sobreviventes do câncer. O local de execução do projeto são diversos. Então, a gente atua nas unidades básicas de saúde do município dentre os bairros que a gente atualmente está atuando. Está justamente a UBS do Cajueiro, Maués, Lagoa Redonda, Bela Vista, Militina, Águas Brancas, entre outras unidades básicas de saúde do município. A gente também atua na Secretaria Municipal de Saúde coletando dados na Secretaria por meio do programa do TFD, que é o tratamento fora de domicílio e por meio da central de regulação e também a gente atua em domicílio utilizando por meio do programa Melhor em Casa. Então, a gente vai a domicílio, identifica quais são os pacientes oncológicos e lá executa a nossa ação de coleta e de promoção de saúde. O público-alvo do projeto são justamente sobreviventes do câncer que são residentes do município de Vitória de São Pontão. Como parcerias, a gente tem justamente vinculado ao nosso projeto, a Secretaria Municipal de Saúde, como já foi dito. Então, a gente coleta justamente os dados que são do arquivo da Secretaria por meio justamente do tratamento fora de domicílio, que é justamente o programa utilizado pelos pacientes para conseguir se deslocar de Vitória de São Pontão para Recife e assim conseguir efetuar os seus tratamentos e também por meio da central de regulação que é justamente o programa que é utilizado para conseguir realizar o encaminhamento dos pacientes para Recife. Então, a metodologia que é utilizada para a execução do projeto, ela é sistematizada em quatro etapas. Então, na primeira etapa, houve justamente o levantamento dos dados desses pacientes, então a gente conseguiu justamente identificar quais eram os pacientes oncológicos do município de Vitória de São Pontão. Após o levantamento de dados, a gente entra na segunda fase do projeto, que é justamente entrar em contato com esses pacientes, justamente para conseguir identificar todo o seu contexto clínico, social, e aí, a partir disso, após as entrevistas, né, quando a gente entra em contato com esse paciente, a gente entra na terceira fase do projeto, que é justamente a construção do Ecomapa e do Genograma, com base nos dados que a gente conseguiu coletar na segunda fase. E, posteriormente, a gente entra na quarta fase, que é justamente desenvolver ações de educação em saúde voltadas para as necessidades que a gente encontrou na terceira fase. Então, frente à pandemia da Covid-19, no ano 1 do projeto, a gente só conseguiu executar até a terceira fase. E aí, a quarta fase, a gente não conseguiu executar, mas a gente pretende executá-la no ano 2 do projeto, que é o atual. Então, dentre as atividades desenvolvidas no ano 1 do projeto, a gente fez a coleta de dados de 113 pacientes e destes, a gente subdividiu em três grupos. Grupo A, câncer de mama, e grupo B e C, os demais tipos de cânceres. Então, a gente fez o acompanhamento remoto via telefone, devido à pandemia da Covid-19. Então, a gente fez esse acompanhamento. Os pacientes que aceitaram participar do projeto, a gente fez a aplicação do instrumento de coleta, justamente para entender todo o contexto clínico, social desses pacientes e, assim, a gente construiu o genograma e o ecomapa. Já no ano 2 do projeto, que a gente iniciou recentemente, o ano 2 do projeto, então, a gente, no momento, está realizando visitas nas unidades básicas de saúde no município de Vitória, justamente para coletar dados desses pacientes e, assim, conseguir visualizar quais são os pacientes que são assistidos pelas unidades do município. E as nossas perspectivas futuras são justamente conseguir aumentar o número de sobreviventes ativos participantes do projeto. com relação de resultados parciais que a gente conseguiu obter no ano 1 do projeto, após a coleta dos 113 pacientes, quando a gente contatou esses pacientes, a gente observou que 6 estavam em óbito, 18 aceitaram participar da entrevista, 17 não aceitaram dar continuidade e 72 não atenderam as ligações. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, né? Em meio à pandemia, entrar em contato com o paciente via telefone foi nossa maior dificuldade. Então, a gente espera que no ano 2, já que retornou às atividades presenciais, a gente consiga ter essa maior acessibilidade para conseguir entrar em contato com o paciente. Então, dentre os pacientes que aceitaram participar da entrevista, a gente colheu diversas informações que permitiram justamente conhecer o ser paciente e oncológico, conhecer o que é o ser sobrevivente do câncer. Isso permitiu que a gente tivesse uma maior compreensão de todo o contexto clínico e psicossocial que esses pacientes estão inseridos, além também de explorar as principais redes de apoio que abraçam o ser paciente e oncológico. E com base nas informações, a gente construiu o genograma e o ecomapa, que nos ofereceu uma maior visualização desse contexto familiar e social. Então, no genograma, a gente conseguiu perceber justamente todo aquele contexto familiar. Então, as doenças de base daquela família, históricos de câncer naquela família, visto que a gente já sabe que tanto o câncer de próstata quanto o câncer de mama já tem um forte fator hereditário. Então, a gente conseguiu ver se a hereditariedade na família e com relação ao ecomapa, a gente conseguiu visualizar as principais redes de apoio que os pacientes nos relataram que eram justamente as suas principais redes de apoio. A família principalmente, as enfermeiras do local de tratamento onde realizavam esses pacientes e também a religião e a igreja, um forte um forte fator de rede de apoio. porém, dentre a rede de apoio mais fragilizada que esses pacientes relataram foi justamente a atenção primária e a unidade básica de saúde em oferecer suporte para esses pacientes. Então, como resultados do ano 2 do projeto, a gente percebeu que realmente há uma grande deficiência da atenção primária em acompanhar os sobreviventes do câncer ao término de seus tratamentos. E aí, a gente realmente tem que conseguir arrumar estratégias para conseguir fortalecer esse vínculo. Então, o projeto ele continua em andamento no ano 2 e a gente está justamente na etapa de coleta de dados. Então, como contribuições do projeto para a nossa formação acadêmica como estudante, ele permite justamente se aprofundar no que é o ser paciente ecológico, visto que na nossa graduação de enfermagem a gente não tem esse assunto tão aprofundado, é um assunto bastante restrito. Então, isso possibilita que a gente construa uma visão muito mais humanizada para a nossa profissão e para a área de enfermagem. Permite também que a gente construa um raciocínio clínico individual em cima do paciente e construa estratégias de promoção de saúde para esses pacientes para a enfermagem. Amplia a visão do pós-tratamento, visto que a gente está muito limitado a acompanhar o paciente durante o seu tratamento quimioterápico, radioterápico, mas quando a gente pensa a longo prazo nesse sobrevivente, a visão é bastante limitada. Então, o projeto amplifica essa visão e para a sociedade fortalece ainda mais a importância entre o vínculo da atenção primária e do paciente, buscando justamente melhorar a qualidade de vida desses sobreviventes do câncer. Então, a questão é de referências e obrigado pela atenção de todos. Muito bem, Giziane, muito interessante o projeto, uma excelente iniciativa e aí eu convidaria a senhorita, na verdade, se não foi a primeira ou foi a segunda, entrar na sala hoje pela manhã, um pouquinho antes do horário, Marijane Rodrigues de Lima Freire para apresentar o projeto e para a resiliência e prevenção do suicídio PRPS. Por favor, fique à vontade. está aparecendo para vocês? Alô? Está sim, Marijane, está sim. Pronto, a partir de agora eu não vou ver ninguém, posso começar? vou iniciar. Meu nome é Marijane Freire. A apresentação, acho que essa apresentação saiu. Não sei se foi só para mim. Saiu a apresentação. Nossa, deixa eu voltar para aí, então. Pronto, agora voltou. Pronto, vou começar. Meu nome é Marijane Freire, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia cognitiva aqui da UFPR Recife e participo do PRPS desde 2017. PRPS é um projeto de extensão que investiga ações que promovem a resiliência e previnem comportamentos suicidas. Estão envolvidas nesse trabalho a professora Maria Luciclete Falcão, eu, Marijane Freire, Nayara Carla, Pedro Vinícius, Verônica Barros, Wagner Bourbon e Rubenilda Maria Barbosa, que é orientadora e coordenadora do projeto. Eu inicio falando um pouco do panorama do suicídio entre o final do século XX e o início do século XXI, quando a Organização Mundial da Saúde alertou sobre o aumento das taxas de suicídio em todo o mundo, sobretudo entre a faixa etária de 15 a 29 anos, que figurava como a segunda principal causa desse tipo de morte em todos os países industrializados, incluindo-se nessa faixa etária, a maioria dos casos envolvendo estudantes universitários. A partir disso, foi lançado um plano de ação sobre saúde mental, incluindo suicídio, para o período compreendido entre 2013 e 2020, cujo plano resultou num decréscimo de 36% na taxa de suicídios global, conforme o último relatório da OMS de 2021, com a faixa etária de 15 a 29 anos, passando da segunda para a quarta posição, porém, com diferenças regionais em que o continente americano não alcançou esse decréscimo. Contudo, o índice global ainda continua alarmante no mundo. Diante de tudo isso, o objetivo do UPRPS é, por um lado, sensibilizar acerca da questão do suicídio a comunidade acadêmica da UFPE Recife, escolas públicas e algumas ONGs circunvizinhas à universidade. E, por outro lado, realizar ações que estimulem o fortalecimento de indivíduos e ou grupos que estejam em situação de vulnerabilidade psicossocial quanto ao risco da conduta suicida. O UPRPS é subdividido em subprojetos. Temos o acolhimento, o projeto cuidar, as capacitações, as oficinas de resiliência, palestras em escolas e eventos. A partir de agora, eu vou falar de cada um individualmente. O acolhimento é um espaço para qualquer pessoa que precise ser escutada sem julgamento e com garantia de sigilo. Participam dele alunos do curso de psicologia a partir do quinto período que passam por capacitação baseada na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. O acolhimento funciona desde 2016 numa sala chamada sala de acolhimento que fica situada no segundo andar do CERFIST, que é o prédio de ciências humanas. Em 2020, com o surgimento da pandemia, ele funcionou online juntamente com outros projetos da UFPE, acolhendo apenas servidores e alunos. em 2021, ele abriu para a comunidade em geral, também online, através de inscrição em formulário eletrônico via plataformas virtuais. Portanto, precisou de uma adaptação. O projeto Cuidar é um plantão psicológico para pessoas em sofrimento psíquico, sobretudo vulneráveis quanto ao risco de suicídio. Ele funciona meio expediente semanal no serviço de psicologia aplicada com alunos de psicologia a partir do sétimo período que passam por capacitação de base fenomenológica existencial com professores especializados. Aqui são duas fotos das capacitações, uma turma para o acolhimento, que inicialmente essas capacitações eram dadas por voluntários do CVV, mas hoje é dada por alunos veteranos juntamente com os professores. E essa outra foto é uma turma de capacitação para o projeto Cuidar nas dependências do SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicado da UFPE. Essa foi a última capacitação que tivemos, que foi para o acolhimento agora em 2021, que foi totalmente remota, devido a universidade continuar ainda fechada. Oficinas de resiliência, que nós fazemos para todos os integrantes do PRPS e também são feitas por eles também, eles aprendem a fazer. E fazemos oficinas de resiliência também com solicitação externa. Também fazemos palestras em escolas, também via solicitação, que geralmente são feitas durante o evento do Setembro Amarelo, as escolas vêm assistir as nossas palestras e solicitam palestras em escolas. Um grupo de alunos vai, levam o material, fazem rodas de conversa com os alunos e tiram suas dúvidas. E aqui são os eventos, né, o PRPS organiza o Setembro Amarelo todos os anos, inicialmente o evento se deu em apenas um dia, mas hoje em dia ele ocupa todo o mês de setembro. A última edição foi essa, agora de 2021, com todas as palestras que foram dadas e todas as datas, todas na modalidade remota. Aqui uma foto de uma das apresentações remotas do Setembro Amarelo desse ano. Como resultados parciais sobre o acolhimento, desde o início do projeto, que foi em 2016, foram realizados mais de 250 acolhimentos, com estudantes, servidores, pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial de dentro e de fora da universidade e também encaminhamentos para psicoterapia com especialistas para os casos mais fragilizados. E deu-se capacitação e escuta empática para cerca de 100 estudantes de psicologia a partir do quinto período. Para o projeto Cuidar, o projeto Cuidar funcionou até 2019 devido ao fechamento da universidade e do SPA. Então, até 2019, cerca de 100 estudantes foram capacitados para o projeto, realizando aproximadamente 250 atendimentos em modelo de plantão psicológico. Conforme declarações dos usuários do Cuidar, esse projeto tem se mostrado um espaço significativo para a promoção da saúde mental. Com a volta das aulas presenciais, o projeto Cuidar voltará novamente. as capacitações, elas ocorrem semestralmente, né, para o acolhimento foram realizadas desde 2016 até agora, 2021, só não houve no ano de 2020. E para o projeto Cuidar, elas foram realizadas desde 2017 até 2019. As oficinas de resiliência, como eu já disse, elas são realizadas por todos os alunos e para todos os integrantes do PRPS. Também por solicitação. Já fizemos oficinas de resiliência para um grupo de voluntários do CVV, para alunos do curso de música do CAC, para a disciplina Morte e Morrer do Centro de Biológicas, e também para uma turma do projeto Interação, que é um preparatório do ENEM realizado por alunos da UFPE. As palestras, desde que iniciou o projeto, eu não sei ao certo quantas palestras foram realizadas, eu coloquei que foi em torno de seis palestras em escolas públicas do Recife e região metropolitana e uma no colégio de aplicação. Os eventos, nós realizamos setembro amarelo, então já houve cinco edições do setembro amarelo, quatro nos auditórios da UFPE e SPA, e uma online, que foi a desse ano. Além de tudo isso, ainda há divulgação de informações sobre os fatores de risco e de proteção ao suicídio, através de panfletos, cartilhas, redes sociais, para contribuir na prevenção do suicídio e promoção da saúde mental. Eu vou falar um pouco dos resultados na pandemia, porque em 2020 deu-se uma redução das atividades do PRPS devido ao fechamento da universidade. Então, continuou havendo as reuniões semanais de supervisão para o acolhimento, uma vez que esse projeto ele continuou em ação. Também deu-se estudos e discussões sobre temáticas pertinentes. Houve a capacitação para alunos do acolhimento somente agora em 2021.2. 2020 e 2021.1 não teve capacitação. Desde janeiro de 2021, esse ano, o acolhimento realizou cerca de 110 acolhimentos online com pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial e alguns encaminhamentos. Também deu-se a organização e a realização do Setembro Amarelo e a divulgação de informações através de palestras, cartilhas, comunicações via web, dentre outras. E isso eu estou falando somente agora no ano 2021 com o projeto do acolhimento. Como considerações finais, desde o início do PRPS em 2016, não ocorreram suicídios no campus da UFPR-Recife. Entendemos que esse é um fato significativo para reforçar o compromisso ético, político e social da extensão universitária com a promoção da qualidade de vida, da humanização e do bem-estar da comunidade acadêmica e arredores. Assim, espera-se que a continuidade desse projeto e demais ações que visem a promoção da saúde possibilitem tanto o desenvolvimento da resiliência individual e comunitária como a ausência de suicídios na UFPR-Recife e proximidades. As parcerias envolvidas são a UFPR-Recife em si, a PROESC, o C-Fiche, o SPA e o CVV. Aqui são as referências usadas. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Muito obrigada, mas se eu ainda tiver tempo, eu posso falar das pretensões futuras do PRPS. Tenho tempo ou não? Não, Mariana, infelizmente, o tempo já terminou. Ok. A não ser que você tenha, seja uma coisa rápida de 30 segundos, porque... Pronto, nós pretendemos fazer um espaço para meditação e exercícios de atenção plena. Nós já temos a sala, só faltamos equipá-la, também no segundo andar do C-Fiche. Pretendemos fazer um grupo de estudos sobre o Vitor Franco e a logoterapia, um grupo de estudos da ACP do Carl Rogers, e pretendemos fazer também um grupo de apoio aos enlutados por suicídio, que chama-se pós-venção ao suicídio. É isso. Obrigada. Muito bem, excelente trabalho, muito bem, ótimo, parabéns. Muito obrigado. E aí, sem perdermos muito tempo, eu gostaria de convidar a senhorita Ellen Thaís Araújo, de Lima, que o trabalho se intitula é a promoção da saúde da gestante e a abordagem da obesidade no período gestacional ano 5. Foi coordenado pela Cristina de Oliveira Silva. Por favor, Ellen, fique à vontade para usar da palavra. Obrigada, bom dia a todos. Vou começar a apresentação. Obrigada. Então, meu nome é Ellen, eu sou participante do projeto de extensão e o nosso trabalho é intitulado promoção da saúde da gestante, abordagem da obesidade no período gestacional ano 5. A nossa orientadora é a professora Cristina de Oliveira Silva. Então, a obesidade pré-gestacional e gestacional ela é muito comum em mulheres em idade reprodutiva, tornando-se um grave problema de saúde pública devido aos desfechos obstétricos e perinatais que são decorrentes principalmente do desenvolvimento da hipertensão arterial e da diabetes gestacional que podem causar mortalidade perinatal. A obesidade na gestação ela é uma condição de alto risco que requer o conhecimento dos principais problemas e estratégias para enfrentá-lo sendo agravado atualmente pela covid-19 aumentando ainda mais o desfecho de mortalidade. Logo, essas gestantes elas precisam de maiores informações sobre os riscos e o enfrentamento da covid-19. Dessa forma, o nosso projeto ele teve como objetivo sensibilizar sensibilizar essas gestantes atendidas nesse serviço de saúde e também sensibilizar os alunos de graduação sobre o risco da obesidade na gestação agravada pela covid-19 e permitir através da interdisciplinaridade e interprofissionalidade o entendimento da complexidade do processo de saúde e doença prevenindo agravos ao público-alvo. atualmente o projeto ele trabalha com as gestantes que estão sendo atendidas no centro de especialidade de saúde de saúde da mulher que é uma clínica lá na cidade de Gravatá e para isto o nosso processo metodológico ele se baseou nos princípios da interdisciplinaridade e interprofissionalidade como eu já havia dito antes onde o nosso projeto ele vai abordar diversas disciplinas como por exemplo a fisiologia saúde da mulher e nutrição e interprofissionalidade devido a participação de diversos profissionais como enfermeiros que nós estamos trabalhando como enfermeiro que ele trabalha no centro de especialidade da saúde da mulher lá em Gravatá biomédicos e nutricionistas entre outras competências na área de educação e saúde essas informações que nós utilizamos para construir o nosso trabalho elas estavam disponíveis na literatura nos anos de 2020 e 2021 e foram abordados através de reuniões virtuais e relatos de experiência dos profissionais da assistência à gestante as informações educativas elas foram desenvolvidas pela integração dos discentes dos docentes e dos profissionais de saúde vale destacar também que nos anos anteriores nosso projeto ele traçou um perfil sociodemográfico dessas gestantes e identificou que muitas mulheres possuem baixa renda baixa escolaridade e principalmente elas possuem uma alimentação muito inadequada então desse modo nós começamos a produzir cartilhas e folders com linguagem adequada e acessível para atender essas gestantes de alto risco e as puérquenas aí eu trouxe um exemplo de um folder que nós produzimos falando sobre hipertensão e os temas que são mais abordados nas cartilhas e no folder que a gente produz é a importância do pré-natal fisiologia da gestação e do parto complicações materno-fetais durante a pandemia do COVID-19 nutrição na gestação trabalho de parto diabetes mérito gestacional amamentação crises hipertensivas na gestação controle de peso na gestação e infecção pela COVID-19 na gestação e no puerpério eu trouxe um exemplo de uma das cartilhas que nós distribuímos para essas gestantes que é a cartilha falando sobre o trabalho de parto e essa foi a cartilha que nós produzimos durante a pandemia que é a maternidade pós-pandemia que é uma cartilha ilustrativa que trouxe diversas informações atualizadas sobre o coronavírus e abordou questões relevantes sobre a pandemia durante a gravidez já que as incertezas sobre essa nova doença elas geraram muito estresse e ansiedade para a saúde física e mental dessas gestantes que fazem parte do grupo de risco da doença sendo importante lembrar que as medidas de autocuidado e higiene para reduzir as chances de contágio e complicações elas vão ao mesmo tempo garantir que essas gestantes possuam uma assistência adequada e saudável durante o pré-natal o parto e o pós-parto dentro as atividades desenvolvidas o principal desafio foi produzir esse material de apoio técnico de forma remota e que esse material tivesse uma linguagem acessível clara e bem ilustrada mas esse desafio de fazer esse material de apoio técnico de forma remota nos permitiu a capacidade adquirir a capacidade de nos adaptar a uma nova metodologia de aprendizagem no ensino da extensão a nossa cartilha ela trouxe informações atualizadas sobre o coronavírus e onde o papel do docente foi extremamente crucial na sensibilização dos extensionistas dos cursos de nutrição e enfermagem lembrando que os materiais de apoio técnico produzidos de forma remota no nosso projeto eles não substituem as consultas de pré-natal contudo eles são capazes de promover a saúde esclarecer dúvidas dessas gestantes sendo de suma importância para o conhecimento e para informações na situação que nós encontramos em pandemia e para finalizar as contribuições de projeto que é principalmente a promoção à saúde além de facilitar a aquisição do conhecimento entre os extensionistas e discentes que ampliaram a visão sobre a saúde na gestação durante a pandemia e prevenção e minimização das complicações dos riscos matais no fetais todas as referências e é isso muito obrigada parabéns parabéns Ellen parabéns a Cristina Cristina de Oliveira professora Cristina ótimo trabalho obrigado pela apresentação e gostaria de convidar então para a próxima apresentação a senhorita Gabriela Moraes Andrade de Lima vai apresentar o trabalho promoção de educação em saúde sexual para alunos do EJA oitavo ao nono ano de escola municipal de Caruaru Pernambuco relato de experiência e foi coordenado pela professora Amanda Soares de Vasconcelos por favor Gabriela fique à vontade para começar Oi bom dia vou começar a apresentar aqui só um segundo pronto bom dia a todos professores e colegas aqui presentes eu me chamo Gabriela Moraes Andrade de Lima e junto com Alice Pereira de Siqueira Nascimento Gabriel Vitor Lima de Andrade Maria de Lourdes de Oliveira Carvalho Michael Soando Santos Ferreira Thalita Cristina Souza Silva e da orientadora Amanda Soares de Vasconcelos nós produzimos um trabalho intitulado como promoção de educação em saúde sexual para alunos do EJA oitavo e nono ano de escola municipal de Caruaru Pernambuco relato de experiência A princípio para compreender um pouco sobre o que nos motivou a realizar tal projeto encontramos algumas referências com informações sobre o assunto na qual vimos que a adolescência é um período que compreende dos 10 aos 19 anos de idade onde acontecem diversas transformações não apenas físicas mas também psicossociais é aquele momento em que há a transição entre o que é ser criança e o que é ser adulto assim mudamos a forma como vemos o mundo e como nos comportamos dentro dele diante de todo esse contexto surge a sexualidade que pode ser caracterizada como uma energia essa energia nos leva a procurar amor e intimidade de acordo com o sentimento que é despertado em relação a uma outra pessoa e apesar de a sexualidade ser considerada na verdade ser algo normal e fisiológico ela não é considerada assim ela ainda é um estigma na sociedade brasileira na qual o assunto não é abordado de forma adequada para os adolescentes dentro dos próprios núcleos familiares e é exatamente nesses núcleos onde eles deveriam ser acolhedores e confiáveis um ambiente de aprendizado para esses adolescentes assim vemos que há muita desinformação sobre o assunto onde os adolescentes desconhecem o próprio corpo não falam sobre amor e nem sexo de forma saudável não sabem usar camisinha e às vezes nem conhecem a sua importância isso leva a perpetuação da desinformação o aumento de infecções sexualmente transmissíveis que são as ISTs e aumento de gravidez na adolescência e daí surge o papel da escola que seria de promover a educação sexual assim ela pode informar instruir educar oferecer informações seguras e confiáveis acerca do tema oferecer também um espaço confiável para tirar dúvidas e compartilhar sentimentos e uma das formas disso acontecer é exatamente levando a extensão universitária para o ambiente escolar dessa forma nós temos como objetivo do projeto relatar a experiência do ensino de conteúdos relacionados à saúde uma fisiologia reprodutiva mudanças corporais sexualidade violência contra a mulher e STs para alunos do EJA oitavo e nono ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Caruaru Pernambuco dessa forma como temos a extensão universitária atuando de forma complementar o ambiente escolar vemos que ela também tem o papel de promover saúde sexual a partir do momento que ela ultrapassa as barreiras físicas da universidade podendo atenuar a exclusão social ela promove também uma abordagem multidisciplinar e holística e leva a transformação dos sujeitos que são os adolescentes em sujeitos ativos assim conseguimos promover uma educação em saúde sexual e fortalecer o tripé universitário de ensino pesquisa e extensão diante disso temos como metodologia do projeto o primeiro passo foi a escolha da escola escola municipal em Caruaru escolhida foi a professora Tereza Neuma Pereira Pedrosa em seguida nós fizemos junto com a escola um cronograma e nesse cronograma nós inserimos quais seriam os públicos as turmas que nós iríamos desenvolver a ação então escolhemos a turma do oitavo nono ano e EJA em seguida escolhemos os temas que iríamos trabalhar com cada uma delas para o oitavo ano escolhemos anatomia e fisiologia dos órgãos reprodutores o nono ano as ISTs e os métodos contraceptivos e no EJA a sexualidade violência contra a mulher e ST e assim o grupo maior dos extensionistas foi dividido em pequenos grupos e cada um desses grupos teve a sua liberdade de escolher qual dinâmica gostaria de fazer com cada turma que tinha que tinha ficado e assim algumas dinâmicas que fizemos além da exposição de conteúdos tivemos também algumas brincadeiras e essa brincadeira que está na foto da figura 5 foi uma dinâmica acerca dos discos do sexo não seguro e como foi que ela aconteceu nós desenhamos símbolos em um papel colamos nas costas dos alunos pedimos para eles andarem pela sala e aí quando a gente dizia para eles paravam e a primeira pessoa que estivesse mais próxima a ele eles anotavam no papelzinho que estava na mão qual era aquele símbolo e ninguém sabia o que significava esses símbolos e esses símbolos eram ou um quadrado ou um triângulo que representava uma pessoa sem ST ou uma pessoa com ST e dentro deles tinha ou um X ou um círculo que significaria que não usa camisinha ou que usa camisinha então se uma pessoa tinha nas costas o papel um quadrado com um X era uma pessoa sem ST mas que fazia sexo sem camisinha então a gente fez toda uma reflexão no final de várias rodadas dessa brincadeira e a gente pôde ver por exemplo nesse caso uma pessoa sem ST que não usa camisinha estaria estaria disposta não ela estaria predisposta a ser infectada com algum ST por exemplo e aí refletimos sobre isso conversamos sobre isso os alunos conseguiram tirar dúvidas e foi bem legal todo mundo gostou se divertiu e foi bem educativo também como resultados nós tivemos resultados alguns feedbacks dos alunos da escola e dos próprios extensionistas em relação aos alunos nós tivemos uma grande participação a escola disse que comparado com outros eventos que os alunos tinham participado a participação deles nesse que nós que nós fizemos promovemos foi muito maior do que a de outros que não tinham relação com o projeto os alunos participaram ativamente colaborativamente da da nossas ações eles conseguiram tirar dúvidas eles receberam informações adequadas à sua idade ao linguajar que eles utilizam e assim fornecemos um ambiente seguro para o debate e para o aprendizado em relação à escola ela acatou de primeira a nossa proposta ela disponibilizou tempo para a realização dessa atividade ela colaborou para formar um calendário agradável para todos tanto os extensionistas quanto os alunos e quanto para a própria coordenação em relação a nós os extensionistas nós fomos muito satisfeitos muito felizes com a volta das atividades presenciais do projeto que estavam paradas desde o ano passado devido à pandemia e foi melhor ainda quando a gente chegou lá e teve toda aquela receptividade tanto da coordenação quanto dos alunos então foi muito importante para a gente a gente achou muito legal e todos os alunos também falaram muito bem ficaram perguntando quando é que a gente iria voltar e a gente está muito ansioso para continuar fazendo novos projetos com essa escola com outras escolas porque foi muito interessante e a gente percebeu que os alunos realmente estavam muito dispostos a tirar dúvidas a tentar compreender eles como são crianças às vezes dá uma bagunçada assim conversa com um amiguinho e é sempre algo muito interativo muito dinâmico a gente conseguiu reverter muito bem essa situação e foi bem legal para todos os lados então aqui eita aqui nós temos algumas figuras algumas fotos que mostram registros do oitavo do nono ano aqui com a turma do EJA e como conclusões nós temos que o projeto educação e saúde sexual da Universidade Federal de Pernambuco tem se mostrado efetivo uma vez que demonstra o compromisso social com jovens e adultos principalmente aqueles de escola pública que estão mais susceptíveis a gravidez indesejada a ISTs e chegam até mesmo a desconhecer o próprio corpo assim nós conseguimos atenuar a exclusão social tornar a escola um ambiente acolhedor e seguro e também fortalecer o vínculo entre o ambiente acadêmico e a comunidade uma vez que conseguimos ultrapassar as barreiras físicas da universidade por fim temos aqui as referências utilizadas para o nosso projeto e uma muito obrigada parabéns Gabriela excelente trabalho nós estamos tendo ótimos trabalhos para assistir então realmente muito, muito bem ótimo e dando seguimento eu gostaria de convidar a senhorita Ruth Silva dos Santos vai apresentar o trabalho promoção do autocuidado em diabetes mellitus tipo 2 e vacinação para a covid-19 experiência alicerçada nos primeiros nos princípios freirianos foi coordenado o projeto da professora Ana Carla de Oliveira Tito Borba por muito já estou vendo se você abriu a câmera nossa eu espero que não dê problema na minha internet não vai dar não se Deus quiser então com vontade por favor tá certo deixa eu apresentar minha tela aqui vocês estão vendo a apresentação estamos sim ótimo deixa eu colocar aqui para apresentar estão vendo o slide sim sim certo gente primeiramente eu peço desculpa se vocês escutarem algum barulho aqui mas eu estou em casa então né novamente bom dia para todos meu nome é Ruth eu sou aluna de enfermagem aí da UFPE e hoje eu vou estar apresentando o trabalho intitulado promoção do autocuidado em diabetes mellitus tipo 2 e vacinação para a covid-19 experiência alicerçada nos princípios freirianos nesse trabalho eu tive a cooperação a gente trabalhou junta eu Laisa Vitória a professora Keliane Gomes que está aqui presente hoje e também a gente teve como orientadora a professora Ana Carla Tito lá do departamento de enfermagem que é a coordenadora do nosso projeto e aí primeiramente eu acho importante a gente contextualizar um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 2 né que ela é uma doença crônica não transmissível ela é uma doença de alta prevalência e que ela tem grande contribuição aí na verdade para a mortalidade mundial né e aí visto isso nesse sentido a gente tem a educação e saúde como uma ferramenta de promoção da saúde porque quando o profissional de saúde ele utiliza essa estratégia ele a gente percebe que ela é fundamental nessa promoção do autocuidado em diabetes visto que ela vai poder aí motivar e também informar tanto esse indivíduo com diabetes como a sua família no controle glicêmico e aí vai ter uma repercussão muito boa na qualidade de vida desse indivíduo e aí nessa perspectiva a gente teve aí a formação desse projeto a construção dele desse projeto de extensão denominado educação em diabetes para promoção do autocuidado essa aqui é a nossa logo né e esse projeto ele tem como objetivo promover o autocuidado em diabetes por meio da ampliação do conhecimento sobre a doença e incentivar a doença e incentivar a adoção de medidas de autocuidado em diabetes e das doenças emergentes como no caso da covid-19 porque a gente sabe né que a diabetes méritos ela é um fator de risco né para o agravamento de casos de covid então é importante a gente trazer essas informações para esses indivíduos e aí como local de execução a gente teve aí um projeto que ele foi realizado de forma remota né através de ligações telefônicas utilizando a ferramenta do whatsapp e a gente aí teve como público 31 indivíduos com diabetes méritos tipo 2 assistidos no ambulatório de endocrinologia do hospital das clínicas da universidade federal de pernambuco como metodologia a gente tem uma equipe aí formada por docentes e discentes do curso de enfermagem nutrição educação física e psicologia então a gente tem aí um grupo né com interdisciplinaridade né porque a gente sabe que a saúde a gente quer dar essa assistência em saúde de uma forma integral né então é importante a gente ter essa articulação de saberes né entre esses cursos e aí a partir disso né dessa equipe a gente teve também a identificação desses pacientes através do prontuário disponibilizado pelo serviço né no caso HC e posteriormente o convite para participação essas ações elas foram realizadas no período de fevereiro a julho de 2021 em formato remoto através da ferramenta de ligação do WhatsApp como eu disse e as temáticas que foram abordadas nesse grupo foram definidas através de levantamento prévio por contato telefônico então a gente ligava para esse paciente né através do número presente no pontuário a gente ligava convidando eles para participação e a gente perguntava se tinha disponibilidade se eles tinham acesso na internet tudo isso e também quais seriam os assuntos que eles achariam interessante trabalhar nesses grupos educativos e aí a partir disso a gente fazia a elaboração do plano de ensino e também de estratégias de trabalho em grupo claro se baseando nesses princípios freirianos que eu vou falar um pouco mais e aí semanalmente a equipe que era formada pelo professor e pelos alunos ela conduzia dois grupos no período da tarde com temáticas diferentes em cada encontro a estrutura do nosso plano de ensino basicamente a gente consistia né a gente iniciava com uma pergunta de aproximação normalmente a gente perguntava como esse paciente estava naquele dia pelo que ele era grato naquele dia e aí a partir disso a gente fazia uma problematização né em que a gente normalmente fazia uma pergunta para teste para saber mais ou menos o conhecimento prévio deles e fazer essa problematização porque a gente queria que eles falassem também a gente não queria que fosse uma atividade educativa em que os educadores né assim seriam o centro da atividade não a gente quer que eles sejam protagonistas daquele processo e aí a partir disso a gente fazia uma fundamentação teórica que era seguida pela reflexão teórico prática então a gente pegava toda aquela teoria que a gente estava falando ali a gente estava conversando e tentava aplicar para a prática deles né para o dia a dia para aqueles que eles vivenciavam todos os dias e aí a partir disso a gente também tinha a elaboração coletiva das respostas e no final a gente finalizava com a síntese né de tudo aquilo que foi vivenciado no grupo e uma avaliação em que a gente perguntava a eles o que eles tinham achado do grupo se eles tinham gostado se eles pretendiam aderir às próximas atividades e aí como atividade desenvolvida a gente teve aí um projeto né que ele trouxe essa discussão dessas temáticas através de uma perspectiva interdisciplinar como eu havia dito na qual os estudantes e os professores eles atuaram como mediadores do processo educativo então a gente estava ali só observando mediando e realmente quem falava mais né quem participava quem conduzia aquilo ali era mesmo os indivíduos né e era bem interessante e era bem interessante porque eles eram bem participativos a gente teve como tema né que foi sugerido por eles também o cuidado pós vacinação ganho de peso consumo de álcool e frutos do mar escolhas alimentares e vitamina D desinformação e fake news vacina da covid-19 esperança e medo novo normal então são todos temas né que articulam a questão da diabetes do autocuidado na diabetes com também a questão da prevenção da covid e a importância da vacinação é aí novamente né no nosso plano de ensino a gente iniciava né com aquela como eu falei a problematização que a gente tinha essa pergunta pré-teste para identificar esse conhecimento esse conhecimento prévio deles e a partir disso a gente ia trabalhando né através daquelas daquelas respostas e a gente finalizava com essa pergunta pós-teste que era mesmo feita no início né da pergunta pré-teste para a gente fazer essa comparação né e ver essa análise da efetividade desse processo ensino-aprendizagem e aí no final a gente fazia essa avaliação de o que eles tinham achado no grupo né essa pergunta de satisfação e também de adesão para as próximas atividades já que esse grupo ele acontecia semanalmente e aí como resultado principal a gente tem aí que a educação em diabetes por meio da tecnologia digital né no caso o WhatsApp nesse contexto de pandemia permitiu que as informações compartilhadas alcançassem esses indivíduos apesar dessa necessidade de distanciamento social promovendo essa adesão de práticas positivas para o manejo da diabetes e também o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao autocuidado e a importância da vacinação contra a covid-19 e aí como contribuição né do projeto na formação acadêmica do estudante para a sociedade pessoalmente eu posso dizer né que como estudante enfermagem né estudante de como uma futura profissional de saúde é muito importante essa oportunidade de atuar em ações de saúde com caráter muito profissional interdisciplinar já que a gente está se formando né para atuar no contexto de SUS né que é um contexto que ele vai atuar através desse caráter indisciplinar para promover uma saúde integral a esses pacientes a esses usuários e além disso a gente tem também o fortalecimento da vivência acadêmica ensino, pesquisa e extensão porque a partir da aproximação que a gente tem com essa comunidade a gente sabe quais são as necessidades dela a gente sabe o que eles esperam quais são as realidades existentes naqueles contextos e a partir disso a gente pode dar uma assistência uma assistência qualificada né uma assistência baseada realmente no que é necessário dentro daqueles contextos daquele indivíduo e é basicamente é isso gente muito obrigada aí pela atenção espero não ter passado do meu tempo nossa Ruth não definitivamente não passou do seu tempo que bom foi bem mas a moda não falar Peter eu também falo rápido é eu falo um pouco rápido ó Celso bem parabéns Ruth foi um outro trabalho eu tentei até enviar uma mensagem aqui no chat dizendo que você tinha tempo pra você eu não tava vendo o chat eu imagino que não imaginei que não uau bem excelente trabalho parabéns pra você pra sua coordenadora é bem muito bem eu convidaria então então a Ana Caroline Vasconcelos da Silva que vai apresentar o trabalho pro Parkinson voz em tempos de pandemia é possível extensão remota que foi coordenado pela professora Zulina Souza de Lira então por favor Ana Caroline fique à vontade olá agonia vocês conseguem me ouvir? sim vou apresentar só um minuto bom dia a todos me chamo Ana Caroline Vasconcelos sou estudante do quinto período de fonoaudiologia do eita eu vou desligar a câmera porque o computador tá ficando um pouco lento perdão e deixou só um minuto correu mesmo aqui gente me desculpa só um minuto desculpa desculpa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto